Espero que tenha melhorado aí. Espero que tenha melhorado aí. Vamos dar uma olhada aqui. Meu trabalhador está sendo acossado por algumas seedworms. Mas não tema. Porque esse ouro aqui a gente poderia fazer uma mina nele. Eu disse que aqui seria o mais ideal para a gente colocar uma ultrasonic fence. Mas ninguém me ouviu, né? Então a gente vai colocar outro ultrasonic fence aqui na lista. Ou não. A gente faz uns marines, uns rangers. Vamos fazer um ranger. Eu realmente tenho que destruir algumas seedworms. Então é bacana ter um ranger aí. Vamos trabalhar nesse basalt. Dar um pouquinho mais de produção para essa cidade. Você com certeza pode começar a trabalhar isso aqui. Então eu preciso de comida, né? Obrigado. Aqui, 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 aqui. E... É, por enquanto você não vai crescer não. E depois que a gente trabalhar isso aqui, você vai voltar a crescer em uma taxa bem pequena. Mas vai. O que é que a polistrelha está me denunciando? O que significa que vai vir merda aí, hein? Eu acho que vou trazer minhas unidades de militares para cima, porque eu tenho a leve impressão de que o Hutama está afim de me atacar. Você pode explorar automaticamente. Eu não estou com... Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Vamos trabalhar essa cidade aqui. Acho que ela precisa... De uma fazenda aqui, é sério? Não. Plantação aqui está bom. E aqui, uma Quarry. Está ótimo também. Espera aí, eu... Ah, eu tinha achado que isso aqui era fungo. Na verdade, o fungo é esse, né? É... Então, a gente tem um pequeno problema aí, já que eu estou aumentando a produção e não estou aumentando a comida. Essa cidade aqui precisa de mais comida. Mas com a Trade Vessel, que eu estou terminando de fazer, eu espero que a gente tenha a comida aí o mais breve possível. Vamos comprar Style, que ele é bem melhor para trabalhar do que alguns outros. E terminamos o Doerth Relic. Vamos fazer agora um... Uma clínica. Ganhar um pouquinho mais de saúde e ciência. Espera aí, meu explorador no Auto Explore tentou atacar um Raptor Bug que estava na... Ai, ai, ai. Ai, ai. Tenso, como que... Era aquele cara que estava preso aqui, né? A gente descobriu computadores... Computação, na verdade. E a gente... Tem uma nova quest. Que a gente vai fazer daqui um pouco. E por enquanto a gente vai pesquisar... A economia de Autonomous Systems para a gente poder aumentar a nossa supremacia. Estou precisando disso urgentemente. Vamos para a Dourada aqui. Ah, Recycling Plant. Então a gente pode pegar mais 10% de Velocidade do Trabalhador ou mais um de comida de Recyclers. Vamos pegar mais um de comida de Recyclers. Vamos pegar mais um de comida de Recyclers. Por enquanto a gente foca em produção. Porque eu tenho a leve impressão que a quest só vai registrar quando a gente construir nossa segunda... Como é o nome daquilo? Outra Sonic Fence. Então vamos aqui de Cidadela. A gente vai para... Santo Adrião ou Manoel. Vamos para Santo Adrião. Vamos ver se a gente dá um rush nessa... Nessa Ultrasonic Fence aqui. A Cidadela tem uma só Trade Route por enquanto. Então a outra pode vir para Dourado ou para Manoel. Não vai ter dificuldade nenhuma aí da gente fazer isso depois. Quem? Eu não acredito. Ah, esse miasma é invisível. Tá, eu vou pegar mais um de laboratório porque meus exploradores mal estão conseguindo usar as que eles já têm. As expedições que eles já têm. Quanto mais... Uma extra. Então vamos pegar o Recycler para essa cidade pegar um pouco de produção. E de quebra um... Um pedacinho de... Um pedacinho de... De comida. Certo. E enquanto isso a nossa próxima Trade Route vai para... Manda para Dourado. É um próximo turno aí. Mais outro trabalhador. Ah, não acredito. Ai, ai! Esse miasma invisível está ficando difícil de trabalhar com isso. Pode continuar atacando Eu não vou tirar a câmera daqui não Porque senão vai... Nossa, um de vida? Complicado De manuel vamos agora sim Começar a trabalhar Outra straight... Não, vamos para a cidadela Cidadela a gente precisa de fazer ela crescer um pouco mais E aqui a gente pode construir Um... Um recycler seria bom Ganhar mais produção e mais comida E aqui a gente precisa de alguns trabalhadores A gente precisa de clear miasma Na verdade seria bacana a gente vir para cá Worker units take no damage from miasma Além disso eles podem limpar o miasma Mas até hoje nos... Bem, eu não joguei muitos né Mas até hoje nos jogos Civilization Kill De Beyond Earth que eu joguei Eu não precisei limpar a miasma nenhuma vez É só mover cuidadosamente com as nossas tropas e vai ficar tranquilo Ok, vamos fortificar a galera Depois desse recycler a cidadela vai começar a vomitar algumas unidades militares Porque essa região está muito fraca e aqui tem dois inimigos Então a gente precisa reforçar aí nossos militar para poder fazer alguma coisa ou pelo menos aparentar que a gente está fazendo alguma coisa Então um turno aí para o nosso recycler A gente vai... Você pode voltar para cá Acho que não tem utilidade nenhuma para você ficar tirando essa... Seedworm aí sem... Meio que à toa Vamos para Dourado, Manoel Dourado, Manoel Vamos para Dourado né Deixar Dourado com um pouquinho mais de... De produção por turno aí... Crescer um pouco mais rápido né E aí a gente continua nosso turno Outra... Ok, a gente teve mais duas Trade Routes destruídas por um alienígena Mais ou menos por aqui Ai ai, cadê a Quest? Cadê a Quest? Ok, Dourado cresceu, Dourado está trabalhando nos Tiles que melhor... Ele apetece Então a gente terminou o recycler aqui, vamos começar a fazer... Alguns marines De um em um a gente vai fazendo... Para poder ver o que que... O que que fica de bom aí Próximo turno Beleza, então a gente terminou o Farmalab aqui em Dourado Vamos poder fazer um Trade Depot agora E a gente terminou aqui em Manoel uma... O que que foi mesmo? Recycler Então aqui a gente pode construir... Vamos pegar um Laboratório... Vamos pegar um Laboratório... Beleza, uma nova Estação, então a gente sabe aqui que tem... É... Ué, peraí... O que que... Será que é muito difícil para você, meu amigo? Ah não, você é o cara que estava aqui em cima Qual que é a dificuldade de vir aqui? Você veio para cá Vou pegar esse Crash Satellite... Vai entender... Continuar aí para o nosso próximo turno Então é, Logi terminou o Ectogenesis Pod... Que está... Em Genetic Design... Aqui... E ela dá mais três de comida e mais três de produção em cada fazenda... Dá mais um de comida... Então é um Wonder bem bacana mesmo Para terminar a gente, terminou um Trade Vessel aqui em Santo Adrião... Vamos fazer... Uma... Spy Agency... Vivarium... Vamos pegar a Spy Agency... Deixar a nossa capital livre para construir... Bastante unidade de... Unidade militar... A gente tem o nosso primeiro Marine... A gente vai fazer outro daqui um pouquinho... E esse Trade Vessel vai para... Nossa linda cidade de Cidadela... Não, Manuel, acho que os Yolos são melhores... E vamos para o próximo turno... Terminamos um Trade Depot aqui em Dourado... Vamos começar a trabalhar... Um Thorium Reactor... Não, certo... Um Thorium Reactor não é essencial... Vamos pegar um Recycler... Ai, minha Kiwi... As vezes dá uns bugs na Kiwi e ela não... Não coloca em uma fila, só simplesmente substitui... Manuel, vamos fazer... Manuel sim tem a possibilidade de fazer um Thorium Reactor... Mas acho que a gente vai fazer... Um Vivarium... Não, vamos de Thorium Reactor... Tá crescendo, tá bacana... Não tem problema não... Começar a trabalhar num... Num edifício que não é essencial... Vai me dar mais 5 de ouro, mas... Eu posso viver 100, pelo menos por enquanto... Eu não tô com déficit de ouro, nem nada... Quais horas são suas? Rotama... Olha... Sinto muito... Mas não vou te dar Open Borders não... Tive a leve impressão que você tá meio... Olha, finalmente... Reverso Blurred... É que você tá meio agressivo do meu lado... Você vai ficar agressivo, eu acho... Afinal de contas, você me... Me condenou, né... Me denunciou... Não, meu amigo... Eu já falei que eu não quero... Open Borders com você... O que eu quero é que você tire suas unidades militares... De perto da minha... Das minhas... Das minhas terras... E aqui na cidadela a gente vai construir... Um laboratório, que até agora eu não tenho... Não sei porquê... Depois a gente volta com mais unidades militares aí... Quais horas são suas? Para um preço... Você tá pedindo... Você tá me oferecendo um favor... E querendo Open Borders? Não mesmo... O computador nesse jogo... A AI... É meio... Meio variado em relação a... A comércio, a troca de... De recurso e sensibilização... Porque direto dá umas fora que eu vou te falar, viu? Vamos pegar menos 10% de cultura necessária... Para novas virtudes... E... Nosso novo Recycler tá pronto... Vamos pegar Sight & Nursery... Com certeza... Para a gente começar a manter nosso... Nossa saúde aí... Abaixo de... Ou acima de zero... Tentar, né? Vai ser um alvo meio distante... Porque... Tá com menos 7... Mas eventualmente a gente chega lá... Menos 8 próximo turno... Então a gente terminou aquele Thorium Reactor... Vamos fazer... Repair Facility Network... Vamos de Network... Vai ajudar mais o meu império... Com mais 3 ciências aí... Vai dar mais... Vai dar um boost bacana... Para... Para as minhas... Pesquisas de tecnologia... Inclusive... Esse Master Control aqui... Muito bom de eu construir em Cidadela... A gente tem 5 turnos para fazer... Basicamente a gente termina o laboratório em 1 turno... E aí vai sobrar 3... Então em 3 turnos a gente pode engatar um... Engatar um... Não... Um Gambote... Um Ranger... Engatar um Ranger aí... Então vamos ver... Faltam 2 turnos por Ranger... Faltam 3 turnos por Autonomous Systems... E a gente vai... Esperar isso aí... Para a gente ver se a gente constrói Master Control... Em Cidadela... Então terminamos a Saito Nursery aqui... Embaixo... Vamos fazer um Missile Rover... Na verdade um Combat Rover... Acho que vou fazer essas unidades militares lá na Cidadela... Aqui... Precisa de alguns outros edifícios de... De infraestrutura... Como por exemplo... Tem algum Cobre aqui? Não... Vamos fazer um laboratório mesmo... É mais barato... E me dá o mesmo Yield... E... Esse... Explorador... Aqui tem Miasma? Tem... Tem que ter né... Vamos fazer o seguinte... Vamos... Vamos ficar aqui... Aí a gente vê se no próximo turno a gente fica por aqui... Ou se não espera alguns turnos... Vamos ver quanto tempo que vai ser a Saito Satellite... Para a gente fazer uma Expedição... E aí a gente termina essa Expedição aí logo... Então terminamos aí um Ranger... Lá em Cidadela... E a gente vai fazer... Um Marine... Um Vivarium... Um Vivarium... Essa Saito precisa de crescer né... E ela também precisa de produção... Vamos pegar... Vamos pegar o Launch Complex por enquanto... Um Edifício que a gente não tem ainda... Ele não tem muita utilidade... Mas vamos ver se a gente vê... Alguns satélites para lançar aí... Enquanto a gente não... É... Enquanto a gente não tem nada mais interessante para fazer... E aqui eu vou pesquisar os satélites que tem... Na verdade eu quero produção... Eu quero ver se tem algum satélite de produção... Alguns tão mortos como aqueles que não estarão aqui... O Utama declarou guerra... Eu não posso dizer que eu não estava esperando... Porque eu já estava fazendo algumas unidades... Para... Para preparar... Peguei minha Supremacia... Bem na hora... Para atualizar meu Gunner... Vamos atualizar aí... Defesa contra Ranger... Ou 5 de HP... Defesa contra Ranger... E... Vamos... Pegar aqui... Operations Reconnaissance... Não... Vamos pegar propaganda... Pegar saúde... Mais saúde por turno... E aqui a gente vai... Mandar para Lequeur... Vai mandar para... Crabost... E vai mandar para... Freeland... Vamos pegar essas cidades aí... Para a gente... Começar... A fazer intriga nelas... Enquanto isso... Vamos trazer meus Marines... Para frente... É... Para defender... E meus Gunners... Vão ficar... Eu tenho mais unidade militar... Não... Só tenho um Gunner aqui... Perdido... Lá atrás... Eu acho que essas unidades aqui... Vão ser capazes de conter 3... Combat Rovers simples... Sem atualização... Você pode... Você poderia até atacar... Mas... Fica parado aí mesmo... Tá bom... É... Tá... Eu estava pesquisando aqui... Alguns satélites... Será que... Se é que tem satélite... Esse... Essa unidade é muito boa... Será que todas as unidades de... De satélites são... Um pentágono... Aqui ó... Orbital Fabricator... Que dá mais um de produção... Geoscaping... E me dá... Afinidade Suprema assim... Então... Eu vou considerar... Vem aqui... Planetary Engineering... Mas por enquanto... Terminei aí... Ah... Nem lembro que eu terminei... Tá por aqui em algum lugar... Autonomous Systems... Vamos pegar a nossa... É... Biofuel Plant... Porque muitas das nossas... Dados vão ter alga... E eu quero... Inclusive... Fazer alguns trabalhadores... De graça... Já peguei a... Não... Então... Eu acho que eu vou pegar essa... Coisa aqui em breve... Eu preciso de alguns trabalhadores... Né... Você pode... Você poderia ter atacado... Né... Daqui mesmo... Mas é melhor... Forti... É melhor ficar por aqui... Enquanto isso... Você vai ficar fortificado... E a gente... Terminou a nossa... Spy Agency... Em Santo Adrião... Vamos fazer... Master Control... Prepare... Facility... Vamos pegar... Master Control... Que é a... Que eu... Queria... Dar mais um de Cultura... Cultura é sempre bom... Não importa a cidade... Olha meus... Trabalhadores... Morreram todos... É isso? Eu não tenho nenhum... Trabalhador... É mesmo isso? Vou ver aqui... Military Overview... Não tem nenhum... Trabalhador... Até por isso... Que... Vamos fazer o seguinte... Antes de... De entrar aí... Vamos fazer dois... Trabalhadores aqui... Ativar a nossa... Kill... E vamos pegar... Um trabalhador aqui... E... Quem sabe... Um outro aqui... Três turnos... Três turnos... Aqui vão ser quatro... Até nosso Launch Complex... Vamos fazer um trabalhador... Antes do Launch Complex... Que é mais importante... Com certeza... E aqui em Dourado... Também um trabalhador... Depois desse laboratório... É... E aí... Vamos esperar eles... Atacarem a gente... É... A... Aí... Desse jogo... Realmente... Precisa ser refinada... Porque... Eles não atacaram... Eles colocaram... Duas unidades... No mar... E eles declararam guerra... Muito antes de chegar... Até perto de mim... E detalhe... Essas três Combat Rovers... Estavam em miasma... E todas as três... Perderam 10 de sangue... Então... Inteligência Artificial... Às vezes... Dá umas ratas... Por exemplo... Aqui... Já que... É... Uma unidade embarcada... Ela é muito mais fraca... Que... Se ela tivesse... Normal aqui... No campo... Vamos deixar nossos Marines... Aqui pra frente... Pra gente dar um... Eu tô tentado a te colocar... Ainda mais... Ah... Você pode... Atacar e destruir esse... Esse Gunner... Então pode vir... Enquanto isso... Você... Vem mais pra frente... E atira em você... Pra poder destruir... Pelo menos... É... Poder deixar você bem mais... Fragilizado... Quem mais precisa das nossas ordens... Outro Marine... Que a gente vai colocar... Vai deixar aí mesmo... Ou não... É... Vai deixar aqui mesmo... Eu... Eu posso deixar que eles... Venham até mim... Eu não preciso... É... Ruxar minhas unidades... Pra frente... Eu só fiz isso aqui com essa... Porque... Ah... Eu... Eu ia destruir o Gunner... O Ranger... Que tava aqui... Então aí... Valeu a pena... Então eles estão perdendo... E eles não atacam... Como assim? É cada uma que a gente vê... Ah... Vamos fazer então... Vamos avançar... Vamos fazer... Ah... Eu tinha que ter deixado vocês... Atrás do rio mesmo... Aqui tem miasma? Tem... Vamos destruir você... Que é o mais forte... Você a gente destrói... Isso aqui é planície miasma... Ótimo... Então vem pra cá... Atira em você... Você vem pra cá... Atira em você... E... Essa guerra pro Huttama... Ele não tá muito... Muito tático não, né? Na verdade... A inteligência artificial... Não... Realmente desapontando... Nesse jogo... Por enquanto, né? Claro que o jogo acabou de lançar... Então... É... Tem muito lugar pra gente melhorar... E finalmente eles vão atacar meu... Alguma unidade minha... Isso aqui é um... Gunner, né? É um Ranger, desculpa... Então... Não recebe dano de volta... Mas esse aqui recebeu... E aqui a gente tem... Faz que esse Marine morre de miasma... Ele tem 9 hit points... E a gente vai fazer o seguinte... Isso aqui é planície? É... Vamos atacar... E destruir... Essa Combat Rover... Com esses dois... Uou... Não... Ai... Sério? Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de... Se... Novoi... 14 energia e 2 energia por turno... Vai... Beleza... Então vamos atacar daqui... Atacar daqui... Você pode... Embora pra um lugar que não tenha miasma... Enquanto isso, você destrói esse cara, você está no miasma, mas não tem problema, você pode atacar você. É capaz de eu receber uma chegada aqui dessa Combat Rover, talvez eu não morra, talvez eu morra. Terminamos o Worker aqui, finalmente, vamos trabalhar aqui nessa mina de Titânia. Enquanto isso, Santo Adrião vai trabalhar, voltar a trabalhar no Master Control. Todas as outras cidades tem um turno para terminar o Trabalhador, menos em Cidadela. Cidadela pode trabalhar no Frack Site, eu não sei se eu já tenho a tecnologia para trabalhar na Frack Site. Não, Robotics. Inclusive, eu preciso dessa tecnologia para fazer a nossa Quest, que é Auto Plant. Vamos pegar o seguinte, vamos trazer você para trabalhar essas algas. Não, esse coral aqui, por enquanto. E você é uma Trade Vessel, está vendo para onde? Dourado? Continuar indo para Dourado? Com certeza, é a única opção que for, enquanto. Trabalho nesse Titânio aí. O projeto nosso foi ativado. As nossas Quests ainda são de matar uma Worm e construir dois Alien Preserve e construir uma Auto Plant, se não me engano. Vamos esperar aqui no próximo turno o Tama fazer nada comigo, que ele até agora não fez nem cócegas. Eu realmente preciso aumentar a dificuldade do jogo para os próximos jogos. Esse Gunner aqui, ele sobreviveu ainda bem, mas é claro que ele não vai sobreviver por muito mais tempo, né? Se eu deixar ele no Miasma, ainda mais na frente dessa distante unidade aqui. Então a gente vai continuar atacando com você. Será que vocês conseguem matar esse cara? Com a ajuda disso, sim. Será que você consegue? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer vocês... Você voltar. Você também. Você pode atacar... Você, que vai deixar você mais forte, já que você está em uma planície. Enquanto isso, a gente vai... Aqui não é planície, ótimo. Enquanto isso, a gente vai voltando com aquele trabalhador ali. E você pode começar a trabalhar nesse tanto de Tile aqui. Por exemplo, essa fruta, para a gente ganhar um pouco mais de comida. Você pode terminar essa plantação. Ah, já tem uma plantação aqui. Então faz o seguinte, depois você volta e constrói uma colina. Enquanto isso, eu preciso desse Tile, Alienígenas. Ah, tem outro aqui. E uma das nossas unidades ganhou uma veterinária. E além disso, a gente tem que estabelecer a nossa rede de operações aí nas três cidades que a gente escolheu para espionar. Dourado, a gente pode... Trabalhar um... Vamos fazer um Thorium Reactor, acho que já está na hora. E o Manoel... Pode trabalhar em um Vivarium. Não, Repair Facility. O Dourado está passando fome. Por quê? Tem algum Tile bloqueado? Não. Tá, eu realmente preciso de mais trabalhadores aqui. Esse Tile aqui é nosso, é. Mais um de Ciência e mais um de Produção. Não vai ser muito bom não, mas... Por enquanto... Por enquanto. Então, além do Thorium Reactor, você tem que fazer um Vivarium urgente, senão você vai começar a passar a perder cidadãos. Você pode destruir você. Você também poderia destruir, mas na verdade eu vou... Voltar aqui, você fortifica, você também fortifica. Você pode fortificar até ficar curado. E a gente vai tratar de outros assuntos mais importantes do que essa guerra de brincadeira aí que a gente está tendo. Ah, então é por isso que o Dourado passou a passar fome. Nossa Trade Route, Trade Vessel, sumiu. O Dourado agora não está mais passando fome. Você já tem uma plantação aqui, então não precisa de continuar. O que você pode fazer, na verdade, é fazer uma mina aqui. Enquanto isso, estamos esperando. O que? Ele está me oferecendo... Ah... Sinto muito, meu amigo. Mas, na minha concepção, você que está perdendo essa guerra. Vamos fazer uma expedição aqui. A gente atualizou uma quest que a gente vai pegar mais um de cultura de redes, de networks. Ou free maintenance. Networks me dá ciência, né? Vamos pegar cultura. Eu acho cultura muito importante nesse jogo. Aqui que a gente está vindo para a Cidadela, a gente tem a opção de ir para a Cidadela. Então, para onde a gente vai? Para a Cidadela. Constrói uma mina aí. Depois que você fizer esse Launch Complex, faz um outro Worker. Para a gente começar a melhorar alguns tiles aqui. Construir um Node. Para a gente ter um pouquinho de cura para essas unidades. É um ótimo... Improvement Defensive, esse Node. E eu poderia, como uma opção, fazer alguns Gun Bolts aí. Mas, por enquanto, eu acho que não é tão necessário que sim, não. Depois desse Trabalhador, eu acho que a gente pode começar a fazer mais unidades militares. Saindo da Cidadela. E talvez de Dourado. Eu quero pegar a Gimbumba. Não, Gimbumba não é muito boa, não. Acho que eu vou destruir Gimbumba. Gimbumba. Mas eu quero atacar a Lequeur. Com certeza. Você pode atacar aqui. Você, será que pode? Não. Ah, pode. Você está em uma colina. Colina atira por cima de Florestas. O que é ótimo. A nossa Repair Facility terminou. E por causa disso, a gente vai fazer... Vamos fazer um ou dois Gun Bolts aqui. Na verdade, já vamos definir. Vamos fazer dois Gun Bolts. Para ter com o que atacar essa cidade aqui deles. Do mar. E também destruir alguma outra unidade militar que esteja dando sopa por ali. Olha, eles têm um Gun Bolts destruindo a Seed Worm. Também é uma opção, né? Para fazer minha Quest Log. Destruir essa Seed Worm com um Gun Bolts ou alguma unidade aqui. Na verdade, eu podia estar perseguindo essa Seed Worm já tem tempo, né? Mas... Tá ok. Vamos fortificar. Vamos fortificar também. E esperar o próximo turno. A gente vai fazer aqui com o nosso novo Trabalhador. Vamos esperar novas unidades de ataque aqui da... De Rutama. O que o Leicor fez? Ah sim, eu estabeleci minha rede aqui. Vamos dar uma olhada. Tirar esse aqui da frente. Você... Recebeu uma Veterania. E continuar atacando. Certo, então a gente estabeleceu a rede aqui em Leicor. E a gente vai fazer um dossier Delivered. Para entregar o dossier. E aqui em Freeland, vamos dar uma olhada aqui o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma Autoplank, pesquisando computação. Eles ainda não têm espiões, o que é ótimo para mim. Então vamos colocar aqui, roubar um pouco de energia deles. E em Krabrost, eles estão construindo um network, pesquisando Tactical Robotics. Seria bacana a gente dar uma olhada em quem é o que nesse jogo. Então eu sou dois Supremacião de Pureza. Elodie está em Harmonia, assim como... Eu esqueci o nome do líder, mas... É o Samatha Jamabai. Que é a African Union. A Kozlov vai ser meu best buddy. Hutama era para ser. E a Daumin Sochua é a mais parecida comigo. Porque ela tem Pureza e Supremacia. Mas ela está em último. Na pontuação. Talvez ela não seja tão relevante assim para o jogo. A gente terminou o nosso trabalhador aqui. Vamos continuar fazendo uns Marines. E uns Gunners. Enquanto isso, esse trabalhador vai vir para cá. Construir uma... Um Node. Ok. Você já está curado. Pode começar a voltar. Você já terminou isso aí. Santo Adrião agradece. Ah, eu resetei. Não, eu resetei. Santo Adrião agradece. Santo Adrião é ótimo. Santo Adrião agradece. E a gente... Faz assim. Tira você daqui. Coloca aqui. E você pode vir para cá terminar essa mina que estava aqui. Para a gente evitar de morrer. Eu acho que é a parte mais importante. Porque o outro, infelizmente, morreu. Bom, está tudo terminando em... Em bastante tempo ainda. Nada vai terminar por agora. A não ser esse Vivarium. A gente terminou o Vivarium. Vamos ver se a gente faz aqui. Vamos fazer um Repair Facility. Para a gente ganhar a produção para unidades de terra. Aqui vão ser minhas duas cidades. Que vão produzir soldados. E vamos... Vamos continuar atacando essa Seed Worm. E terminar essa Quarry. Vão ser dois turnos ainda. Você pode começar a voltar para cá. E eu acho que a gente vai terminar esse episódio. Ou esses episódios. Eu acho que foram dois episódios já. Esses episódios foram aqui. Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O plano para o próximo episódio é... Com certeza. Sem sombra de dúvida. Acabar com Jimboomba. E talvez com Freeland. Eu acho que... Ah não. Ele tem uma outra cidade aqui. Então a gente vai atacar Jimboomba. Pelo menos. E vai destruir ela. E se a gente tiver uma força militar suficiente. A gente pode até... Tentar atacar Lecure aí. Lecure é uma cidade que tem alguns... Alguns recursos bem bacanas. Enquanto isso. A gente vai continuar crescendo Santo Agrião. E quem sabe construir uma outra cidade aqui por baixo. Para a gente poder pegar esse tanto de recurso que tem aqui. Talvez até fora do mar, né? É uma opção colocar uma cidade bem aqui, eu acho. Ou então uma cidade do lado de cá. E uma cidade do lado de cá. Para a gente poder aproveitar ao máximo esses recursos. É isso aí galera. Aqui é a Chardique. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí para a próxima. Deem um like. Deixem um comentário. E até mais galera. Falou! Deixem um comentário.